O que essa criança fez? Foi passar a gilete nas pernas. Valentina, olha aqui pra mim. Tu tem cabelo nas pernas, mulher? Eu não sei o que eu faço mais com a Valentina, não, gente. Qual a necessidade de uma criança arrapar as pernas com o gilete? Não, e o truque dela disse que se cortou com a tampa do shampoo. Porque eu só vi o corte no dedo. Quando a menina virou as pernas, o sangue descendo. Eu não sei não, eu, 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 hein. Ei. Oi. Vem aqui. Promete pra mim que você não vai aprontar nada, eu vou viajar. Olha pra mim. Olha pra mim, é sério. Eu vou fazer meu pano. Eu vou viajar. Qual?